E de stand-up... Mas esquete foi a primeira vez que você fez? Eu voltei agora, porque quando eu comecei na internet, eu fazia esquete. Vamos falar dessa parada, como que foi? Foi porque eu fazia assim, antes eu fazia uma comédia, eu era mais nichada pro meu bairro, assim, pra minha cidade, que era Maricá. Eu fazia em Maricá, em Terói, fazia umas paradas de vlog, assim, mas já visando começar no stand-up. Aí eu fiz um show, comecei a vender por ali, e aí eu comecei a entrar, queria entrar em uma parte meio que inocente. Mas não era piada gospel? Não, não era. Mas era piada limpa, entendeu? Não tinha nada apelativo. Nunca teve essa... Não, nunca tive. Por mais que eu tava quase saindo da igreja assim, eu nunca gostei dessa veia da sexualidade. Duas coisas que eu não faço é você insultar uma pessoa, tipo, ou a classe, ou a cor, ou a religião, e nem sexualidade. É uma parada minha mesmo, não curto. E aí eu comecei a fazer umas sketches, tipo assim, como seria o carioca indo no posto de gasolina? Aí tu criava uma ideia ali, meio ambígua, e fazia um diálogo maluco, com bastante coisa assim, desconexa, e funcionava. E era uma sketchzinha. Eu fiz uma das sketches, uma sketch que eu gostei muito, foi na pandemia, foi a sketch dos sintomas do ser humano. Fora o YouTube mesmo pro Instagram? Era quando começou o Rios, assim. Ah, tá. Curtinho. Era um minuto. Aí eu fiz uma sketch, o briefing é o seguinte, era o humano, ele espirra, aí a sinusite fala pra gripe assim, foi você que fez isso? Aí a gripe, não, tô de férias, muito tempo bom que não falam de mim. Aí ela fala, não, mas também não fui eu não. Aí do nada vem, tipo, o Covid-19, assim. Aí quando a sinusite coça o olho, era a rinite. Por causa que a galera espirrava, é rinite ou é Covid. Aí tinha muito isso. Essa foi uma das melhores que eu acho que acho que eu mais trabalhei, assim. Aí fazia assim, entendeu? Aí quando o show começou a vender mal já, tipo, eu tava dando a caída, eu falei, cara, eu preciso de um bigrai sinistro, porque atingi o meu limite de público por aqui. Preciso de algum nível Brasil. E eu sempre fui crente. Aí eu comecei com paródia, tipo assim, se o MD Chef fosse crente. Aí comecei a pegar, fui fazendo coisa de crente. Aí começou a dar um... Aí o primeiro texto de stand-up que eu fiz, o primeiro show foi em janeiro, postei um vídeo do Café da Lagoinha. Aí viralizou. Logo o primeiro. Aí eu falei, cara, agora eu vou pegar esse material todo. Café da Lagoinha. É, porque aqui no Rio, a Lagoinha tem um café bonzão, que é borda de Nutella, assim. Não tá ligado, não? A igreja Lagoinha tem um café? De graça, é, mano. É, não sabia, não. De graça. Por isso que o Starbucks faliu. Não, mas peraí, é de graça o café? É de graça, mano. De graça. Você chega lá e ele te dá um cafezão com chocolate. Você chega lá, você entra na fila, borda de chocolate. Caramba, mano. E aí é uma borda... E tipo assim, mano, é café que você paga caro, entendeu? É borda de chocolate, chantilly, canela na parada. Tem o nome escrito no Copinto? É por onde eu vou. Até o Felipe fala, mano, você é o meu maior marqueteiro que existe, porque onde eu vou eu falo do café. E aí foi onde eu fui visitar uma igreja. O Vida de Crente, ele é isso. Eu visitei a igreja Lagoinha. Eu sempre fui de igreja pequena. Eu fui visitar Lagoinha, eu vi aquela parada... Mano, café, open bar, assim. Aquela estrutura maneira. Aí eu comecei a anotar. Aí eu fiz um texto sobre isso. Aí eu fiz o show em janeiro, postei o texto sobre o café deles. Aí viralizou muito, assim. Foi a primeira super viralização sua? Dentro do nicho gospel foi. Eu lembro que eu tinha 40 mil seguidores e o vídeo bateu, tipo, 200 mil. Pra mim era... Nossa, era o auge, assim, na parada. E aí, com o stand-up, eu não conseguia um número dele. Eu só conseguia no TikTok, antigamente. Aí eu comecei a postar, mano. Aí eu postei minichete de dança, minichete de sei o quê, fazendo uns cortezinhos. Aí o primeiro que viralizou com muito mais força foi do músico, que eu zoei baterista, eu zoei tecladista, que o tecladista toca uma nota e dorme. Esse vídeo eu vi, né? Esse vídeo eu vi. Eu postei há pouco tempo. Ah, você repostou? Teve o do guitarrista também, que eu tava pra refazer. Aí esses viralizaram muito. Aí eu comecei a fazer uns orçamentos pra igreja, assim, 10 por dia, assim. Em junho a parada pegou força. As igrejas já começaram a ligar pra você? Pra fazer? Fazer o orçamento. Que legal, cara. E aí quando eu... Porque eu achei que é o seguinte, comédia nunca teria espaço dentro da igreja, mano. Foi natural, então. Foi natural. Só que uma parada que é muito legal, que muita igreja que nunca se viu fazendo comédia, abriu a porta e falou, vamos tentar. E aí a gente trouxe um conforto pros pastores, porque tinha que ter muita preocupação, né, cara? Até porque algumas coisinhas, algumas tentativas já deram um pouco errado. Mas você não tinha o show pronto ainda? O show gospel? Só que eu sempre fui muito ousado, mano. Eu sempre fui muito ousado. Tipo assim, eu vi a oportunidade, é como se você fosse numa entrevista de emprego, você não soubesse nada de inglês. E entrar sem graça igual um lutador de UFC, dando estrelinha. É, não faço. Você que entrevistou emprego. Você que entrevistou, cara. Entendi. O que acontece, velho? Eu fiz o primeiro teste desse show, porque assim, só pra eu abrir e falar uma parada. Eu estudo muito comédia, muito mesmo. Apesar de crente ou não, eu estudo muito comédia, stand-up raiz da parada. Então eu cresci no bar, fazendo o show. Eu fazia texto de mãe evangélica no bar. Eu cresci no bar, é muito bom, né? Essa frase, né? É, é. Fora do contexto? Não, é, não. Mas é isso. Eu cresci no bar. Sabe por quê? Porque os primeiros textos meus que viralizaram de mãe evangélica foi no bar, mano. Foi no bar, com a galera bebendo o Heineck e chamaram no bobo. E a galera vem de boa, aceita... Não, e aí tu não sabe. Ninguém achava muito aí, esse crente aí. Não, não. Aí foi quando eu comecei, tipo assim, mano, essa temática, por quê? Aí a galera vinha falar comigo, e aí eu filmava, o meu primeiro viral foi eu falando assim, minha mãe, minha mãe, ela descia do monte, chegava em casa, botava a mão na cabeça, e a galera no bar, e rachava de rir com a Heineck na mão, assim, mano. Todo mundo já teve uma experiência dessa. E é, porque assim, porque ou era filho de crente, ou tinha um amigo que era filho de crente, ou conviveu com alguém que era crente, conhece esse contexto. E aí, meu irmão, no bar, a galera, eu tipo, vinha falar comigo, bêbado, mano, você é muito bom, vai ser a tua mãe aí, caramba, igualzinha a minha tia, que não sei o quê. Aí eu viralizei, aí eu falei assim, pô, cara, será que eu consigo criar uma linha, assim, tênue de crente? Aí eu criei o texto do PT Acostal e do Parede Preta. Mas isso numa crise de ansiedade, assim, muito louca, aí eu falei, cara, eu preciso de um show novo. E se eu for pra esse nicho de crente, vai ter que ser de crente. Até então você não tinha, até aí você não tinha feito nada na igreja ainda? Nada. Só que porque eu falei o quê? Se eu fizer alguma coisa, não vai ser bem aceito na igreja. Aí eu peguei, cara, um texto que, aí eu comecei a fazer um Frankenstein, peguei vários textos aqui, eu vou tirar daqui, vou colocar aqui, e tal. Aí eu peguei o texto, de um texto meu que era do roubo do meu carro, que eu falo que isso não é um texto, é um testemunho, porque eu recuperei o carro. Eu achei o carro andando na pista, assim, mano, o cara que comprou o carro do bandido. Nossa, nossa. Andando com o carro em São Gonçalo, e eu fui atrás, comecei a seguir, mano, tá ligado? Aí, só que... Agora eu quero saber o final da história. Então, eu vou regravar esse texto em breve, eu vou regravar esse texto em breve. Você vai ter que ir no chão. O que aconteceu? Foi roubado, eu fui trabalhar numa balada em Itaboraí, eu era filmmaker, aí fui trabalhar, roubaram o carro que tinha bateria, tudo dentro, roubar tudo. Mas é porque você tava na balada, você sabe, né? Não, você não sabe, mas agora, não, vou te falar a parte espiritual da parada, eu tava orando a Deus pra sair da noite. Eu tocava bateria ainda, e eu queria um motivo pra não tocar mais. Tipo assim, eu já tava desistindo, já tava desanimado, tava com baita motivo, né? Junto com o prejuízo, cara, você ficou sem bateria e sem carro. Aí, tipo, eu comecei a orar, aí eu fui roubado. mano, uma tristeza e tal, não tinha seguro o carro. A bateria, cara, era o de menos, o carro tava pagando ainda, tinha prestação e tal. Aí, mano, eu comecei assim, fiquei muito triste, muito mal, mas fui lá em Itaboraí de moto, caçar o carro. E nada, fui dentro das comunidades, no mototáxi, oferecia e tal, uma moeda pros caras, resumidamente. Aí... Você é corajoso, hein, mano? Cara, então, nesse dia eu fui corajoso, eu nem sei explicar. Rapaz. Foi roubado no sábado e domingo, na terça-feira eu fui trabalhar. Aí, eu tô passando assim, meio que voltando pra casa, o carro aparece na minha frente, mano. Diante de... Diante de assim, mano. Na minha frente. Aí, eu olho o retrovisor, assim, do lado de cá, o retrovisor quebrado, eu olhei amassado na mala, falei, mano, é meu carro. Aí, eu comecei a encostar mais pra seguir ele. O cara falou, aí o cara... Mesma placa? Mesma placa. Não, ele trocou a placa. Trocou? Trocou a placa. E aí, ele olhou... Plaquinha fria, palco. É, olhou no retrovisor aqui, percebeu que eu tava de moto e não ultrapassei ele. Aí, ele começou, tipo, a jogar pro lado, trocando de pista, e eu trocava também. Quando ele percebeu que foi... que eu tava perseguindo ele, ele caiu pra dentro da favela. E eu fui atrás de moto. Aí, ele foi chapando pra lá pra cima. Ou você voltava com o carro sem vida. É, aí eu... Era um dos dois. Só que é mais fácil tu subir de moto do que de carro correndo. Na favela. É, não passa fácil. É, entendeu? Agora, se chegar... Aí, ele chegou lá em cima, assim, num lugar esquisitão, ele parou o carro e desceu. Aí, falou assim, qual foi? Aí, eu falei, qual foi você? Que ninguém sabia que eu era bandido, tá ligado? Aquele pistoleiro que já tava aqui. Os dois com mão pra cima. Aí, aí eu falo, e agora? O que que a gente faz? Aí, eu falei assim, eu falei, esse carro é meu. Ele falou, não é meu. Aí, ele falou assim, não, comprei dos moleque. Aí, eu falei, não, mas esse carro é meu, pô. Aí, ele falou, mas tu veio me roubar? Ele achou que eu ia roubar ele, mano. Vou roubar o que é meu? Entendeu? Aí, eu falei, não, mano, esse carro é meu. Só que ele comprou o carro por mil reais. Olha que gostoso, mano. Ele comprou o carro pra trocar a frente do carro, do dele que bateu. Agora, ele comprou no mesmo modelo, encomendou. E ia cortar e jogar fora o resto. Cortar e jogar fora o resto. Nunca mais ia achar o carro. Olha que gostoso. Entendeu? Você pegou ele no caminho da fundaria? No caminho, ele tava indo pra casa. Ele falou, mano, eu chegando em casa, eu ia tirar a frente, pô. Aí, o que que ele fez? Pra virar a chave? Trocou o módulo. Sim. Ele levou o módulo do carro dele e virou a chave, mano. Tá entendendo? Você entendeu a complexidade do bagulho. Aí, eu falei, mano, de duas, uma. pra gente desenrolar na moral. Tu vai pra casa ver tua filha e eu fico com o carro. Agora, se tu quiser resolver do jeito ruim, ali você cresceu. Eu chamo a polícia e você vai preso. Ele, não, mano, eu tenho uma filha, cara, não posso fazer isso não, que eu não sei o que. Eu falei, então, eu até te levo no ponto, mano. Te levo no ponto de ônibus, você vai pra casa. E eles por eles. Você tem seu prejuízo, eu tenho o meu. Ele, não, não, tá tranquilo. Aí, largou o carro lá. Ele sabia que ele tava fazendo também, né? Só que o maneiro é ver na perspectiva do show de comédia, sabe qual é? Porque aqui não tem tanta piada, só que eu criei todo um contexto da parada e tal. E aí, eu botei esse texto no meio do jogo. Tava com medo de não saber o final. No final, aí eu chamei meu pai, meu pai foi lá buscar o carro comigo e tal. No final, ele é, basicamente assim, eu peguei o carro de volta, oito meses depois, roubaram o carro de novo. Meu Deus. Aí a gente entendeu que, tipo assim, o inimigo já tá querendo muito o carro, entendeu? Só que agora tava no seguro, um Siena, mano, branco, 2012, 2012. Aí, agora tava no seguro, deixou o carro pra lá. Nem foi atrás. Bota fogo, amigo, por favor. É, não, agora some, né? Por isso que você chegou de BM agora, então já... BM, aquele de 24 lugares, chamado BRT. Mano, aí eu botei esse texto no meio do show do Vida de Crente, que era o show de teste, assim. O show foi todo mais ou menos assim, porque eu fui na igreja, eu tava sem referência no que fazer. Teu primeiro, teu. Teu primeiro. Meio duro ali. Aí, nesse dia, cara, eu não fiz, não fechei caixão e pedi oferta pra galera, ganhei 300 contos. Olha aí. É, a galera não tem coração, você sabe, né? Oferta de coração nunca funciona. Você descobre que a galera não tem coração. Aí, ganhei 300 contos, eu fui pra casa e falei, mano, 300 reais, mano. Ah, você ficou felizão? Muito, pô. Muito, porque eu era CLT, mano, eu tava doido pra sair do emprego pra viver de comédia. Você falou, se eu fizer 4 no mês, entendeu? Você ganhou o salário mínimo. Aí, eu comecei, falei, não, cara, e aí eu vou, tem futuro, tem futuro. Era 300ão na época, então. A gente fazia essa média, tipo assim, poxa, se a gente conseguir chegar nessa média, tava bacana. Aí, virou o ano, aí eu passei o Réveillon na Lagoinha, anotei as paradas, e fiz um texto de 20 minutos falando da Lagoinha, dessa experiência de ir. Só que é uma história muito maneira, cara, porque não tem nada, não é sobre nada espiritual, é sobre coisas que você vai na igreja e você se questiona. Perspectiva. Perspectiva. E aí, eu fiz esse show, minha esposa foi assistir. Nesse dia, nesse show, numa igreja, um pastor falou, cara, você é muito bom, eu quero que você faça na igreja. Não fez, eu falei, não, você cobra? Não, não cobra não, pastor, vê que você consegue aí, tá tudo certo. Pastor, aí, cara, a igreja, quando eu fui ver assim, meu segundo show, até me arrepio até hoje, meu irmão, o cara, o pastor colocou, acho que, 330 pessoas na igreja. Caramba. Estouro assim, estouro. O primeiro tinha mais ou menos quantas? Tinha em torno de 60, 70 pessoas. Muito maior. Não, deu cento e poucas pessoas, porque a gente não fez bilhetado também. Tá. Foi de graça. E aí, nesse botou 330 pessoas, irmão, foi um show assim, um dos melhores shows da minha vida. Aí eu falei, cara, eu não quero sair daqui mais, eu quero esse caminho. Aí eu gravei esse texto da Lagoinha, e aí, quando a minha esposa sai, quando eu desci do palco, minha esposa falou assim, cara, surreal esse show. surreal, esse show vai virar. Esse aí tem futuro. É muito bom esse show. Você já tinha escrito outras coisas? Já tinha. Que foi a Lagoinha? Já tinha. Ela tinha assistido, porque eu tinha um solo, um solo de uma hora antes de criar esse, entendeu? Ela falou, cara, esse show seu está muito bom. Quanto tempo que eu achou? Uma hora? Hoje? Geralmente, o solo é entre 50 e uma hora ali. Uma hora e 10 e tal. Aí eu falei, cara, então, eu não vou soltar o texto da Lagoinha, eu vou testar para ver se esse material funciona em outros lugares, se funcionar, acrescenta no solo. É ele mesmo que vai rodar. Aí eu falei, não, fechou. Aí eu comecei a fazer, aí dessa igreja, fechei uma Itaboraí, pastor Hélio. Meu brother, vou até voltar lá agora também. Todos esses pastores, meu brother até hoje, a gente se fala. aí fiz Itaboraí, pum, sucesso também. O cara não foi bilhetado também, deu 300 e poucas pessoas também. Aí eu falei, caraca, que bagulho bom, nunca vivi isso, da galera vibrar assim, como se eu fosse conhecido. Aí eu, dali eu comecei a cortar material e postar todo dia. Aí eu comecei a crescer um pouco, pegar uma relevância assim, fiz um comedy em São Paulo, de 40 lugares. Fiz no comedy em São Paulo, o show funcionou todo perfeitamente. Aí você fechou e comprou ingresso. E esse bilhetado, esse bilhetado. Nesse dia eu passei uma semana e meia em São Paulo, só perrengue, só perrengue. Ficava com muita pouca grana, eu fiquei num hotel, bicho, que me deixaram num quarto com a caixa d'água assim, tá ligado? Um cheiro de mofo assim, absurdo, um hotel velho na República, mano. Aí eu, aí eu fui lá, fiquei lá uma semana, gravei conteúdo e tal, e tinha um lance da interação, comecei a fazer interação e logo depois dali surgiu o Cia B for Escrito. Então foram várias paradas que foram somando. Aí o texto hoje tá totalmente diferente do começo, porque a gente amadurece. Sim. Sim.